Você quer ver quais as lendas que a gente descobriu e qual que é o melhor jogador desse jogo? Então acompanha comigo aí! Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal Vida Paterna! Já vai deixando o seu like e se inscreve nesse canal, galera! Ajuda a gente aí! Bom, vamos lá galera! A gente tá trazendo esse vídeo monstro novo pra vocês aí com novidades! Eu vou mostrar algumas lendas novas que eu descobri e mais uma coisinha! Eu descobri o melhor jogador desse jogo! Lembrando que o Miguel Soares não está mais no jogo! Então ele não pega mais nível 98! Então não é mais o melhor! Mas eu descobri um outro que pega nível alto e é o melhor do jogo! Vou já dar um spoilerzinho! Ele é melhor que o Mbappé! Vamos lá então galera! Vamos começar! Hoje é diretão! Então o primeiro é esse cidadãozinho aqui! A gente pesquisa só o Ko, o primeiro nome dele, senão a gente não acha difícil! Então pesquisa só o primeiro nome dele, que é o Caio O, o Ko e coloca lá na última página! Vocês vão descobrir essa pessoinha aqui! Aqui ó! Ele tem 19 anos! Vamos olhar o valor dele, né? E qual que é a pontuação que ele começa! Então vamos lá! Ele custa 70k galera! Ele começa no nível 46 com 19 anos! Eu vou mostrar o nível que ele chega, tá galera? O nível máximo dele e os stats de quando ele está no nível máximo! Então segura aí e assiste até o final! Então tá aí o Ko, Sun, Hulk! Esse aí eu aposto que vocês não sabiam! E o que é importante, ele é meio campo galera! Esse jogo é muito difícil de ter meio campo que passa dos níveis 90! Então muito importante esse cara aqui! Muito! Monstro! Vamos lá! Vamos para o próximo! E o próximo cidadãozinho é esse rapaz aqui! Monstro galera! Esse é monstro! Vamos ver o valor dele também! Já aproveita que ele não veio por qualquer valor! Olha aí! O Medina começa nível 61! Tem 20 anos! Olha aí! Já começa com 90 de fôlego! E é outro meio campo galera! Outro meio campo! Monstro! Monstro! Vamos ver o preço dele aqui! Ele já começa custando 1.1 milhões! Então ele já começa nível 61! Quando você começa com um time já é muito bom o jogador nesse nível 61! É super rápido de evoluir ele! Nossa! Ele pega um nível muito, muito, muito rápido mesmo! Vamos para o próximo! Daqui a pouco eu mostro o nível máximo deles! Eu vou mostrar porque eu tenho esses jogadores evoluídos em outro save! Então eu vou mostrar o nível máximo desses jogadores! E os stats! Então segura aí! Fica aí! E o outro jogador, ele tem um nome muito engraçado! Mas ele é o melhor jogador desse jogo! É o nosso grande Zé Rato galera! É isso aí! Zé Rato galera! Olha só que nome! Vamos lá! Mas acreditem! O Zé Rato é o melhor jogador desse jogo! Sério gente! Eu vou mostrar para vocês! Ele começa nível 52! Ele tem 18 anos! O fôlego dele aí já é 90 também né! Então já dá para perceber! E o valor dele para vocês poderem comprar é 160K galera! Que top! Mas vamos lá! Vamos ver o nível máximo desses caras? Vamos lá! Estou com o Manchester City aqui no ano 10! Bom! Dá só uma olhadinha aqui no nível do meu time! Aqui ó! Defesa 91, meio 92, ataque 95! Bruto hein! Vamos lá! Vamos olhar! Vamos olhar esse time! E está aí gente! Olha que top! Vamos começar aqui com o Sun Hyuk! Ele é nível 91! Isso é o nível máximo dele! Ele pega nível 91! 93 de velocidade! 97 de passe! 87 de chute! Desarme dele é 68! E o fôlego 82! Bruto hein gente! Vamos olhar o Medina! Olha o Medina galera! 99 de velocidade! 99 de passe! Chute 83! Desarme 66! Fôlego 90! O cara tem 99 de velocidade! 99 de passe galera! Não sei se vocês se lembram! Mas esse aqui é o Uwe Ziller! É isso aí gente! Ele... Eu já tinha mostrado ele no outro vídeo de lendas! Mas ele também é uma lenda! Tá aí os stats máximos dele! 90 de status máximo! Olha aí! Velocidade 99! Passe 98! Chute 82! Desarme 71! Fôlego 90! Monstro também! Uwe Ziller! Tem o Kai Havertz aqui! Que eu evoluí também! Nessa nova atualização ele só pega nível 92! Ele não passa dos 92 galera! Mas é... Nossa! É violento também o Kai Havertz! O Rivasildo que a gente também já tinha visto! Na outra né! 99 de velocidade! 99 de chute! Monstro! E vamos olhar esse rapazinho aqui! O Zé Rato galera! 99 de velocidade! 99 de chute! 88 de passe! Desarme 54! De atacante lógico! Fôlego 90! Olha esse! Cara gente! Que absurdo que é esse jogador! Olha isso! Comparando com o Mbappé! Ele ainda tem mais passe! Mais desarme! E mais fôlego que o Mbappé! Então ele é muito melhor! Não é muito! Mas ele é melhor que o Mbappé! Então! Violento galera! O outro jogador que vocês já tinham visto aqui! Que é o Ken Hughes! Eu já tinha mostrado também! Desarme 99! Velocidade 99! Ainda tem passe 89! Fôlego 93! É outro monstro aqui! O Gore! O Jean-Luc Agore! Que pega nível 92! Também a gente tinha falado para vocês! Velocidade 62! Defesa 99! Simplesmente 99! Bom! Esse... O Atan Spear! Eu queria mostrar esse jogador aqui! Porque ele é um jogador que aparece! Depois ele apareceu aqui! Agora acho que só no ano 10 que ele apareceu! Ou ele apareceu acho que no ano 9! Então quem está aí nesses anos mais avançados pode dar uma olhada aí! Velocidade 88! Desarme 97! Passe 75! Só que ele não pega só nível 83! Esse cara tem potencial de 93 a 97! Então no mínimo nível 93 esse cara pega! Então fiquem de olho aí! Eu vou mostrar um outro... Outros dois jogadores aqui também para vocês! Que aparecem também mais ou menos no ano 9 ou 10! Dá uma olhada aí! Bom! O outro aqui é o Oscar Valois! Olha só! Esse cara é monstro! Monstro gente! Ele pega entre nível 92 e 95! Então eu acho que pelo menos nível 92 esse cara pega! E o Martin Jones que aparece se eu não me engano no oitavo ano tá gente! Eu só consegui comprar ele agora! Mas ele aparece no oitavo ano e ele tem... Ele tem nível entre 94 e 98 eu acho! Bruto hein gente! Eu ainda não evoluí ele do máximo! Mas acho que ele com certeza aí deve pegar uns nível 95 pelo menos! Meio campo incrível! Incrível galera! Então é isso galera! Se você gostou deixa seu like! Não esquece de se inscrever nesse canal! Pelo amor de Deus gente! Ajuda a gente a chegar nessa meta dos 10 mil inscritos! Estão quase chegando já nos 5 mil! Então é muita gente! Aliás muito obrigado a todos vocês! Queria aproveitar para mandar um salve aí para todos os inscritos! Tem muita gente nos comentários pedindo salve! É que é muita gente mesmo galera! Mas eu queria mandar um salve de coração para todos vocês! Muito obrigado mesmo! Eu olho todos os comentários! Às vezes é muito corrido! Como eu disse eu ainda infelizmente não vivo só de Youtube! Ah como eu gostaria de viver só de Youtube! Eu ia responder o máximo de comentários que eu conseguiria! Curtiria todo mundo lá! Mas assim sempre que possível eu tento curtir lá o comentário de vocês! Eu leio todos gente! Fiquem tranquilos! Tudo que você escreve eu leio! Tudo, tudo! Esses dias até colocaram lá! Eu sou seu fã me nota! Eu noto! Eu vi! Eu leio todos os comentários galera! Às vezes eu não consigo responder! Porque realmente é muito corrido! Eu não vivo só de Youtube! Mas eu queria agradecer de coração você que curte esse vídeo! Você que vem! Deixa seu comentário! Que apoia o canal aí! Queria mandar um salve especial também para o DLS Sport! Porque ele é o nosso membro aqui do canal! Ele é um membro! Então muito obrigado! O DLS! Então gente! Tamo junto! Vamos que vamos! Vamos pra cima! Espero que essas lendas ajudem vocês aí! Facilitar a sua vida dentro do World Soccer Champions! Beleza? Muito obrigado de coração! E vamos que vamos!